Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Desde as 9 da manhã desse sábado 13 de dezembro, voluntários participam do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. A edição de TAPES é promovida pelo Camping Orlando Nogueira Ramos, do Grêmio Expedicionário Geraldo Santana. O movimento tem apoio das secretarias do município. O organizador e também criador do projeto, Guilherme Pérez, disse estar muito contente com o resultado. E esse ano de 2016 é a terceira edição que nós estamos fazendo aqui na beira da Lagoa dos Patos, no município de TAPES. E estamos contando com 12 escolas, 4 creches, 1 faculdade, a comunidade local e os turistas também. Hoje nós temos aí pessoal de Camacuã participando, pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre. E a ação ambiental visa isso, é educar as pessoas para que não surgem mais no nosso planeta, né? Porque está terrível de lixo. A hora de TAPES a gente precisa de um pouquinho mais de atenção quanto as lixeiras mesmo. Inclusive tem algumas praias aqui que elas deveriam ter mais uma atenção porque ela segue até o final aqui do Arroio das Capivaras, onde são pontos turísticos, né? Então nós gostaríamos de ter assim mais lixeiras, inclusive poderia ter salva-vidas. E outras coisas mais que a gente vê também é o tratamento de esgoto, também precisa ser melhorado, né? Para que tenha um meio ambiente puro, saudável, né? E o trabalho não vai ficar só aqui na Orla de TAPES, também vai ser amanhã, é dar continuidade na praia de fora. Junto com o Clube Náutico Itapês, vão lá quatro veleiros, vai o bucaneiro, vão quatro, cinco, seis barcos para fazer a limpeza da praia de fora amanhã. Vai ter continuidade ainda, não é só aqui, visa toda a lagoa aqui, né? Tchau, tchau.